Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer convocou para hoje uma reunião dos conselhos da República e da Defesa Nacional. O encontro será daqui a pouco no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. A repórter Luana Karen está lá para acompanhar o encontro e traz mais informações ao vivo. Bom dia, Luana. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo pela TV NBR. Bom, a reunião acabou de começar, começou nesse exato instante e, de acordo com a Constituição Federal, esses conselhos devem ser consultados sobre o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. 22 autoridades foram convidadas para discutir a intervenção e os próximos passos da ação. Além de deputados e senadores, participam da reunião os ministros da Justiça, Defesa, Casa Civil, Fazenda, Planejamento, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo, Gabinete de Segurança Institucional e Relações Exteriores. Também está prevista a participação dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A intervenção federal é regulada pela Constituição. Em condições normais, o governo federal não pode intervir nos estados, mas o artigo 34 traz as situações em que isso pode acontecer, como para manter a integridade do território brasileiro, reorganizar as finanças de um ente da federação ou repelir uma intervenção estrangeira. No caso do Rio de Janeiro, a intervenção foi invocada para, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. A ação deve durar até dezembro deste ano. O general do Exército, Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, foi nomeado para o cargo de interventor. Na prática, o interventor assume a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e passa, sim, a comandar as polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros do Estado e também do efetivo militar que vai agir no Rio de Janeiro. Lembrando que o decreto de intervenção, Carol, precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e a votação na Câmara está prevista para acontecer ainda hoje. Voltamos com você. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, Luana. E o governo federal decidiu criar o Ministério da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer no sábado, durante reunião no Rio de Janeiro, para tratar dos detalhes da intervenção federal no Estado. O repórter Ney Pereira acompanhou o encontro no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Depois de assinar o decreto de intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro para combater a violência no Estado, o presidente Michel Temer anunciou mais uma medida que terá impacto na diminuição do crime organizado em todo o país. Nos próximos dias, será criado o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo presidente no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio, em uma reunião justamente para tratar da intervenção no Estado. O interventor que participou da reunião aqui no Palácio da Guanabara é o general Walter Braga Neto, que chefia o Comando Militar do Leste, sediado aqui no Rio de Janeiro. O general foi coordenador-geral de defesa dos locais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ele vai dirigir todo o setor de segurança pública do Estado, que inclui as polícias civil e militar, e o corpo de bombeiros militar. Nós vamos criar, muito possivelmente na semana que vem, também concomitantemente a esta hipótese da intervenção, um Ministério Extraordinário da Segurança Pública, porque eu vejo que há um pleito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é um pleito de vários setores, na convicção de que não há mais condições da União ignorar a questão da segurança pública no país. Porque, se quisermos ignorar, será impossível, porque a todo momento vem Estado brasileiro pedir a intervenção, entre aspas, da União Federal, nos respectivos Estados. O Rio de Janeiro é uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros ao país. Mas a atuação do crime organizado vem afetando a imagem da cidade no exterior e atingindo a população local. No encontro que reuniu ministros e autoridades federais e do Estado, o presidente Michel Temer explicou que a intervenção federal é parcial, feita de forma negociada e a pedido de autoridades locais. Ele lembrou que a situação atual do Rio é intolerável e que a criminalidade que hoje toma conta da cidade poderia chegar a outros Estados. O presidente afirmou que é preciso unir força para derrotar o crime organizado. É uma intervenção que eu chamaria de uma intervenção cooperativa, porque, evidentemente, é uma intervenção acordada entre o Estado e a União Federal. Daí porque nós editamos esse decreto. Cansados de tanta violência, para os moradores do Rio, a esperança de dias melhores está na intervenção federal na segurança pública. Eu acho essencial que isso aconteça. Nunca vi o bairro passando por situações como tem passado nessas últimas semanas, de assalto em bares, banca de jornal e até mesmo tiroteio. Com a intervenção, o Congresso Nacional fica impedido de fazer qualquer alteração na Constituição, o que afetaria a votação do projeto da reforma da Previdência. Mas o presidente disse que o projeto poderá ser votado se houver condições. Para isso, a intervenção seria suspensa de forma provisória. Nós temos que manter a intervenção. Num dado momento, se a intervenção causar todos os seus efeitos necessários e suficientes, E se as casas legislativas entenderem que é possível, juntamente com o governo, porque vocês sabem que nós precisamos ter 308 votos, se não tivermos 308 votos, não adianta nem pautar a matéria. Nós faríamos cessar a intervenção para aprovar a Previdência. Assim como no Rio de Janeiro, o Ceará passa por uma onda de violência. Uma guerra entre facções criminosas causou em janeiro uma chacina que deixou mais de uma dezena de mortos. E após a morte de um chefe de facção de São Paulo, na sexta-feira, num presídio em Fortaleza, o presidente Michel Temer determinou o envio de uma força-tarefa policial ao Estado para dar apoio técnico às forças de segurança estaduais nas ações de combate ao crime. O embarque foi ontem à noite. São 26 policiais federais e 10 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que seguiram para o Ceará para dar apoio às forças policiais do Estado no combate ao crime organizado. O envio da força-tarefa é um reforço para as operações conjuntas de inteligência que já vêm sendo realizadas no Estado. O grupo vai dar apoio técnico às ações e investigações do Ceará diante dos últimos acontecimentos. O Ceará vive um momento difícil de segurança. E, uma vez mais, o governo federal compartilha da responsabilidade de trazer a paz de volta ao Ceará. Por razões de longa explicação, lamentavelmente, o Ceará é, para o crime organizado, o centro geográfico. Para o crime organizado, quem conquistar o Ceará, conquista o Nordeste. É, portanto, uma guerra de segurança pública. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade do governador, não se sobrepõe à autoridade dos secretários do Estado. É cooperação e auxílio. Começam hoje as inscrições para o financiamento estudantil do governo federal. A iniciativa usa recursos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e é coordenada pelo Ministério da Educação. O período vai até o dia 28 de fevereiro. Mais informações no portal do FIES na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.